Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a atriz e modelo, Jai Batista. Jai, nós terminamos o primeiro bloco do programa falando do início da sua carreira artística, que foi nas agências de modelo, e depois da guinada que você deu em direção ao teatro. Aí me fica uma curiosidade. Quando você decidiu pelo teatro musical, você não teve nenhuma preocupação com relação à instabilidade, que é característica dessa questão artística, especialmente no teatro, em que os profissionais não têm muita segurança e nem garantia de uma sustentação financeira para as suas famílias. Isso te preocupou ou você não pensou nisso na época? Não, eu desconhecia, inclusive, essas possibilidades. Mas, quando eu amo uma coisa, eu faço por amor mesmo. É fluido. Então, isso aí eu comecei a estabelecer a minha vida, de que maneira eu poderia seguir. Eu dou sorte, porque eu trabalho com bons produtores, diretores. Então, isso também é uma garantia. Porque o Pedro Paulo, por exemplo, quando eu entrei em Estrela d'Alva, nós ficamos com o espetáculo quase três anos em cartaz. Então, eu já tinha... Isso dá uma estabilidade, né? É, como se eu tivesse um salário mensal também. E esse salário eu conseguia administrar muito bem, né? Então, eu conseguia guardar uma grana. Eu comecei a aprender a guardar pelo menos uma grana três meses para eu poder dar uma segurada. Porque eu comecei a ver que eu tenho os meus gastos, né? E como todo mundo tem, mas eu tinha que dar uma segurança também, caso acontecesse qualquer coisa. Porque é uma questão de escolha, né? Eu acho que talvez você falou aqui no bloco anterior, que ajudou sua mãe nas cobranças, né? Você lidou muito com essa questão de administração do dinheiro, do mercado e tal. Isso também tinha te ajudado também nesse momento aí, né? Muito financeiro, eu regia dessa forma, como eu aprendi com a minha mãe, né? Porque minha mãe, com vendas também, a gente não tem estabilidade, né? Quem é vendedor sabe. É verdade. Se você também não segura uma grana ou faz aquele volume crescer, você também não dá conta. E eu acho que o teatro também é um pouco isso. Você tem que saber administrar, não só a carreira, né? O financeiro também. Sem dúvida. E queria, até para te dar tranquilidade, para atuar bem, né? Ah, é? Falaram em atuar bem, né? E em teatro musical. Eu queria que você pensasse, assim, nessa sua trajetória, nesses anos todos, para você pontuar alguns papéis que você fez e que te deixaram muito feliz, né? Por ter atuado, assim, a contento. Sim. Bom, eu acho... Você citou a Estrela da Alva, que foi o primeiro. Sim, foi o primeiro. E lá, eu fazia muitos personagens, né? O Pedro... Muitas mulheres. Muitas... É, isso daí, lá em Mulheres de Holanda, que depois eu fiz com ele. Porque o Pedro tem esse movimento nos musicais dele, né? Ele te dá a oportunidade de fazer vários papéis, né? Então, você consegue brincar com isso. Fora os figurinos, né? Que você tem trocas rápidas. Rápidas. Tem que ter agilidade nisso aí. Tem que ter nos bastidores, né? Poxa, lá para mim, no Teatro da Cidade, foi uma escola. E foi lá também que eu aprendi, porque como a moda era anterior, eu vi que eu não tinha chinelo, só tinha tamanco, só tinha sapato de salto. Aí, um dia, a Cassinha, né? Que fazia a produção lá com a gente. Ela me deu uma sapatilha. Aí eu... Pra que isso, Cassinha? Ela tá assim... Ah, ou você fica descalço, você fica de sapatilha e tava começando a montar o cenário. E eu ganhei o meu primeiro sapatinho baixo, assim, porque desde quando eu entrei pra moda e tem a coisa da baixinha... Você caiu do salto, literalmente. É. Menino, eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste com o Ronaldo Fraga. Ele me deu um toque. Ele pegou e falou assim... Menina, não precisa desse tamanho de salto. Eu sei a sua altura. E eu falei assim, é mesmo. Eu tô mentindo pra mim, né? Assim, porque eram plataformas enormes, né? Só a frente era desse tamanho e o salto era daquele. Então, assim, era desnecessário também. Mas lógico que o salto te dá uma elegância, né? É maravilhoso. Mas aí foi caindo a minha ficha, sabe? Pra essa realidade da moda que, pra mim, era limitada. Então, eu fui investindo mesmo no teatro. E com o Pedro ganhar essa sapatilha, também me colocou com o pé no chão, entendeu? E eu comecei a ficar um pouquinho, porque o teatro também te traz essa liberdade, né? De você ficar mais à vontade. Não é que eu fiquei te lelê, não. Mas eu larguei um pouco aquele glamour. E fui ficando mais liberta. Especialmente porque você tem que se oferecer para os personagens. São tantos personagens, cada um de um jeito, né? Então, você tem que estar disponível e esquecendo um pouco essa questão do glamour só da moda, né? Sim, exatamente. Isso é importantíssimo. Você ficar neutro para receber cada personagem. E isso lá no Teatro da Cidade era maravilhoso, trabalhar isso com o Pedro, né? E você... Nós falamos aqui de alguns dos seus trabalhos, né? O Estilo Adalva, Mulheres de Holanda também, né? Sim. Mas eu estou querendo tocar num outro personagem que eu acho que é muito especial, porque foi criado especialmente para você, né? Pensando em você, foi criado pelo Thelmo Lins, né? Que ele é ator, é músico, cantor, compositor, protocultural, autor também, né? Gerente. É muita coisa. Múltiplo aquele rapaz, né? É muito fantástico. Multi-artista. E ele criou para você um personagem que foi a Rapunzel, né? Muito diferente daquela Rapunzel tradicional dos contos de fada, né? É, imagina, uma Rapunzel negra. Então, eu queria saber de você como que era essa Rapunzel, né? Quais os diferenciais que ela apresentava em relação à outra, que a gente conhece, né? E como foi para você receber um presente desse tipo do Thelmo? Ai, quando ele me disse que estava fazendo uma música, fez uma música para mim, assim, para essa personagem, que estava construindo essa personagem, eu me senti lisonjeada, né? Feliz. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu estou assim, como ele quer fazer essa Rapunzel? Aí eu já imaginava o cabelo dela daquele jeito, como é que vai vir essa peruca? Porque eu começo a viajar, né? Criar a história da Rapunzel. É, eu já queria saber. Aí nós tivemos uma primeira leitura, eu já adorei. Mas quando eu ouvi a música, foi lindo, né? Porque é uma Rapunzel diferente, né? Ela não é a Rapunzel loirinha que a gente vê dos contos de fadas. De olhos azuis, né? Com cabelo duro, tudo. É, mas para mim, é um conto de fadas real, né? Porque é hoje que essas meninas hoje têm que se sentir representadas também, né? E você chegou no palco, eu me lembro, na plateia, você estava com um cabelo black power enorme, né? E a música parece que fala que a Rapunzel, o cabelo dela era diferente, porque crescia, ao invés de crescer com uma trança tradicional, ele crescia para todos os lados, né? Carapinha, é um cabelo carapinha, né? Todo enroscadinho e tal. E o black, né? Ele tem várias versões, né? Tem gente que usa o black mais cacheado, tem gente que usa ele mais frisadinho, né? Você pode brincar hoje com o seu cabelo. E uma coisa que eu achei interessante é que na música que você gravou com o Thelma, né? No disco dele, é O Que Você Vai Ser Quando Crescer, né? O nome do espetáculo e do CD. Isso. A Rapunzel, as pessoas queriam que ela fizesse aquela prancha, né? Para alisar o cabelo e ela era resistente, não aceitava de jeito nenhum. É uma das... Ela faz parte da cena, né? Ela assumia aquele poder dela, do cabelo dela, da raça negra e tal. Isso eu achei muito bonito. Nossa, e ela tem aquele pente de oriçá no espetáculo, que é maravilhoso. Ele é desse tamanho para as pessoas verem que aquilo é real. É assim que a gente usa no cabelo, para ele ficar cheio, para a gente ficar empoderada, ficar linda, né? E as menininhas que te assistem, assistem a Rapunzel, como é que elas reagem? As menininhas negras que eu digo, né? Sim, o retorno está sendo, né? Porque o espetáculo ainda acontece. Isso tem sido maravilhoso, porque as meninas têm se reconhecido, né? Aí têm gostado mais do seu cabelo, né? Então, tinha umas menininhas negras... A mãe chegou a mim e falou... Ela falou assim, gente, a minha filha, ela tinha horror. Não vou falar qual era a bonequinha, né? Que era uma bonequinha preta que era maltratada. Então, elas sentiam aquilo. Por que a bonequinha preta, ela é maltratada? E quando eles viram a Rapunzel, né? Porque agora ela tem duas versões, né? Porque antes ela voava, né? O Ricardo me puxava assim, eu voava na plateia. Só que como eu quebrei o pé esse ano, e acabou o espetáculo trazendo a cadeira de rodas. Porque eu não queria parar o espetáculo e a gente viu essa possibilidade. Gente, que maravilha. Então, a Rapunzel está quebrando todos os padrões, né? Além de ser negra com cabelo encarapinhado, ela ainda é... Agora ela usa uma cadeira de rodas. Ah, cadeira de rodas. Que é inclusão, né? É demais. Isso está sendo maravilhoso isso. Maravilhoso. Maravilhoso. E as crianças se identificam, elas se comportam melhor com o seu coleguinha. Que maravilha. Isso é a força da arte transformando as vidas, né? É isso mesmo. Querida, e eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Você, depois de ter esses papéis todos muito bonitos no teatro e tal, desempenhando maravilhosamente bem a sua arte, você também começou a transar assim com o cinema, né? A ter um olhar assim para o cinema. E a sua primeira experiência foi num curta-metragem, né? Afonso Nunes. Afonso Nunes, né? A Idade do Homem. A Idade do Homem. Em que você dividia com a Zezé Mota o mesmo papel, o mesmo personagem. Você fazia a Zezé Mota mais jovem, né? O personagem mais jovem, a Zezé fazia o personagem mais velho um pouco. Era. Como é que foi essa experiência de trabalhar com a Zezé, hein? Nossa. O que você representou para você? Ela tem uma energia, cara, ela é fantástica, sabe? E foi maravilhoso para mim, porque trabalhar como artista profissional, né? O potencial da Zezé Mota, aquilo para mim foi um presente, né? Foram duas anos incríveis, bem lindas. E Zezé é outra negra linda, né? Que também desbravou muitos caminhos aqui na arte brasileira, né? Sim. Ela protagonizou... Esse ano ela até recebeu um prêmio agora da Raça Negra, agora, recentemente, né? Ela é muito atuante, né? Muito. Muito combativa. Ela fez muita coisa maravilhosa, né? Que beleza. Uma negra, assim, com... Ela tem o seu lugar aqui, né? Sim, doido. Sua marca registrada. Sim, doido. Dividir um papel com ela, então, hein? Deve ter sido, assim, um momento maravilhoso para você. Poxa, eu até beijei na boca no filme. Vamos ver, procurem lá. A Idade do Homem. É lindo. Mas é porque são imagens, né? Eu era uma imagem dela. Sim. Que, na época, quem fazia também era o Adilson Magar, que era o papel... Que faleceu recentemente. Exatamente. Um excelente ator também. É, maravilhoso. Que foi o meu primeiro curta e agora também trabalhei com ele no meu primeiro longa. Nós vamos falar do seu primeiro longa no próximo bloco. Ah, que legal. Vamos interromper rapidamente para um intervalo. Mas, olha, não saiam daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre o filme Vazante, que essa moça dá um show e ganhou muitos prêmios. Vamos falar disso também, tá? Não saiam daí. A gente volta já, já. Tchau, 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 tchau.